Os estoques da Imoba, principal banco de sangue público do estado, estão críticos para os grupos sanguíneos A, B e O Para incentivar a doação e aumentar a distribuição nas unidades de saúde públicas da Bahia A instituição lançou uma campanha de Natal mobilizando doadores no seu mais novo ponto de coleta no Hospital Geral Roberto Santos A gente optou por fazer a abertura dessa campanha aqui no Hospital Roberto Santos Que é uma unidade nova, mas ainda assim a gente tem o Hospital do Subúrbio, a gente tem o Hospital Ananeri A gente tem o Hospital Santo Antônio, aqui a sede da própria Imoba, assim como o Imóvel Nós temos também 21 unidades em todo o interior do estado Nós qualificamos a assistência, nós encurtamos o tempo de atendimento e ao mesmo tempo, aqui também, nós falamos da importância do ato da saúde que é a doação de sangue A abertura da campanha surpreendeu doadores com um coral protagonizado por policiais militares e a presença do Papai Noel Um momento de valorização e agradecimento ao gesto que salva milhares de vidas A gente dá tanto presente, né? O melhor presente vai ser esse, dar uma bolsa de sangue para alguém para poder sorrir e ter esperança mais uma vez A unidade de coleta e transfusão, inaugurada em outubro dentro do hospital, ampliou a capacidade de coleta de sangue na unidade Mas depende das doações para atender as necessidades dos pacientes de média e alta complexidades Seja na unidade da emergência ou seja dentro dos pacientes que estão internados, a demanda por sangue é uma demanda constante Os doadores aqui da capital têm hoje uma unidade de coleta dentro do hospital geral Roberto Santos Que é o hospital de grande referência não só para a capital baiana como para todas as nove macro-regiões do estado da Bahia Que é o hospital de grande referência não só para a capital baiana como para a capital baiana